Oi coração, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então pessoal, como vocês estão vendo aí, Stove Harrington, também no título né, disputa de forças, plays, questionáveis e... Olha, eu não quero perder tanto tempo em uma introdução, mas basicamente é isso. É eu falhando miseravelmente pra fazer plays e... com uma build que obviamente é muito mais fácil de se usar quando tu tem um amiguinho em chamada, mas... Ah, decidi fazer ela solo, mano. Sabe quando tu quer fazer alguma coisa rápido, mas quer usá-la? É basicamente é isso. As perks vocês conhecem, que é inquebrável, disputa de forças, óbvio. Bate e volta e tenacidade. E basicamente é isso. Não quero realmente perder tanto tempo na introdução, mas... Eu espero de verdade que você goste desse vídeo. E se possível apoio né, claro. Deixando o gostei, inscrevendo-se, compartilhando, comentando alguma coisa muito bonita. E é isso. Te vejo lá nas partidas. E um beijo bem forte no seu coração. Ou no popote. Nossa, velho. Não falei que sim. O complexo subterrâneo. Ah, bueno. Intervenção, memento... Coisas agradáveis. Eu forcei esse mapa porque... É só um monte de corredor e... Nesses corredores tem algumas paletes. E é um Jickslinger. Com um imortal. Imortal a arruinar e... Intervenção. Possivelmente... Barbecue. Não, não, não. Ué, meu filho, eu confio Eu vou te lupar aqui por... O quê? Mais um gerador? Sobe lá E aí? Ah, meu Deus Filha, ainda assim se dá mal Depois eu voltei pelo teu totem Oh, garotão Não entendeu nada, né? O que tu acha que eu tava spamando o botão? Não, o tempo que esse jovem perdeu comigo é maravilhoso, né? Deixa eu participar Arreia Arreia Eu vou comer um tempo aqui, né? Então Tô de boa Ok O que mais agora? Conta pro tio Ah, boa Ah, vou te ajudar aí Daí tu faz alguma coisa, tá? Ok Geradores feitos Ah, eu vou te ajudar aí Não tem problema Deu reload Ah, não. Não rola assim, não. E aí, velho? Ok. Ok. Senti uma leve dificuldade e sou, rapaz, em me acertar. Espero que eles não vazem ainda. Deu pra usar uma vez nele na partida. Eu já considero bom demais. O Monte Ormond. Bom, é um Fred, né? Obviamente. Oh. O demônio já chega aqui, já. Eu consigo... Chamar sua atenção pro lado da... Ele nem me quer. Filha da... Você não quer um Stove? Harrington. Você sabe fazer Double Back. Eu não vou... Nem me metendo na Chase, né? Não tem nada que eu faça. Então, só vou trabalhar. Ok, né? Bom, acho que eu consigo pegar o mapa e enfiar no Menezes. Ok. Vai pegar direto. Eu jurei que ela ia rastejar pra pallet ou coisa assim. Não sei... Nem vi se ela tentou, na verdade. Mas, tudo bem. Consagrado. Bora uma Chase. Eu, Tuto e eu. Ok. Infecção. Por que... Por que que quando eu tô fazendo o build de... Me persiga, pelo amor de Jeová. O Killer não me persegue. E a quantidade de zumbi nessa área. Não, ok. Outra máquina feita, cara. Outra máquina. Essa Menezes não tá com... Tanta pressão de mapa. Eu vou... Arrastar esse zumbi cá pra fora. A palete ainda tá ali. Muito bom que tu... Deu logo... O M1 e me largou, né? Quer saber? Vou me vacinar. Um gerador só. Ok. A Jane, eu não sei o que ela tá fazendo, mas... Jurei que ela ia pro save. Foi. Ainda bem. Vou dropar assim. Não vou... Não vou facilitar a vida dele também, né? Ui, que susto. Não. Espera. Ele... Drago. Ok. Cara, o melhor play que eu consigo fazer contra esse cara, pelo menos... É... Tancar dois hits. Literalmente cair pela pessoa. Próximo a uma palete. Tipo, essa aqui, sei lá. Ok. O problema é a palete perto, né? Escuta. Eu me salvo. Zumbi. Zumbi. Dá um sprint de boraxi. Valeu. Ah, agora ele pega direto. O malandro. Passa pela palete. Só pra eu ver o negócio. Meu Deus. Sai. Porta. Ok. Aleatório. Me fudeu. Essa é a palavra. Eu saio de boa. Eu acho. Corre. Tanca. Obrigado, meus amores. GG. Eu nem queria sair. Obrigado.